Olha, quem mora em Florianópolis ou visita a cidade já deve ter visto um acampamento improvisado para os índios que fica no antigo terminal do Saco dos Limões, o Tissaque. Essa é uma polêmica antiga e o Ministério Público Federal vem acompanhando e cobrando um posicionamento da Prefeitura da capital e também da FUNAI, pois os índios vivem em condições precárias ali. Agora a Justiça Federal, através do juiz Crasbordes, condenou a capital e também a FUNAI a pagar multa por terem agido de má fé pela falta de informações e por não terem cumprido com as exigências determinadas pelo Ministério Público. A repórter Júlia Matos tem os detalhes. Boa tarde, Júlia. Conta pra gente. Isso, Grazi. A situação é a seguinte. A Prefeitura da capital deveria ter incluído no plano diretor da cidade um zoneamento para a implantação da casa de passagem para a comunidade indígena, o que, segundo o Ministério Público, não foi feito. E isso constava em um documento assinado pelas partes. De acordo com o juiz Crasbordes, ele observou, inclusive, que não foram corrigidas as irregularidades apontadas por um relatório que inclui, por exemplo, a instalação de banheiros, chuveiros e fossas. Sobre a FUNAI, o juiz entendeu que o local que eles apresentaram como doação para construir a casa de passagem não atenderia a função. E também questiona um grupo de trabalho que foi constituído, mas nada fez de concreto até agora. Tanto a Prefeitura, a Grazi, quanto a FUNAI devem pagar multas de litigância de má-fé de 10 salários mínimos, que serão revertidos para benefícios do local onde os índios estão hoje, que é aqui no Terminal de Integração do Saco dos Limões. E ainda estabelece o prazo de 10 dias úteis, sob pena de multa de 100 mil reais, para que sejam feitas as melhorias. Em nota, a Prefeitura de Florianópolis informou que não foi notificada sobre a decisão e que deveria recorrer dessa decisão. Já a FUNAI, também em nota, disse que não vai se manifestar quanto à decisão judicial. Agora, o Ministério Público Federal deve fazer uma nova visita aqui no local para poder cuidar dessa questão. Até então, essas são as informações. Grazi, vou voltar com você no estúdio. Tá certo, Júlia. Obrigada pelas informações. E, claro, a gente segue acompanhando mais esses desdobramentos.